Nesse vídeo vou te ensinar como pegar 3 skins grátis aqui no Roblox Vamos ter skins femininas e masculinas Ei, você gosta de filmes, séries, animes ou desenhos? Então você tem que conhecer a Yossine Você consegue assistir filmes que acabaram de sair do cinema no conforto da sua casa A Yossine é o melhor aplicativo de filmes e séries E o melhor de tudo é que tem vários canais 100% gratuitos pra você assistir O que você tá esperando? Deixe esses apps pagos de lá e vai para Yossine O link vai tá no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo O mapa é o Lobo Mystery Box Hunt, este mapa daqui Entrando aqui no mapa, pessoal Eu vou tentar explicar de um jeito mais simples possível pra gente pegar os itens Pra gente conseguir o item desse mapa, que no caso são um total de 3 itens A gente precisa abrir algumas caixas que vão estar espalhadas pelo mapa Primeiramente, vamos conferir aqui na parte do Box Bag, clicando aqui nessa parte amarela Vocês conseguem ver que a gente tem essa partezinha aqui com esses losanglos E tem alguns que estão com cadeado e outros estão com a bússola Os que estão com a bússola significa que você já consegue procurar Os que estão com cadeado significa que você não consegue procurar Porque você precisa que um amigo seu te dê esse cadeado Pra gente pegar os itens, a gente tem que encontrar todas as caixas Só que tem umas que estão com cadeado E pra você desbloquear, você vai ter que primeiramente estar trazendo o seu amigo aqui pra dentro Se por acaso você não tiver ninguém que possa entrar no mapa Você pode chamar as próprias pessoas que estão aqui no mapa Tem até uma pessoa que tentou me adicionar aqui E aí essa pessoa que te adicionar, se ela tiver todas as caixas, ela consegue te enviar Então o seu amigo precisa já ter todas as caixas Ou você pode mesmo vir aqui na parte do chat e falar Você pode colocar alguém que tem todas as caixas, pode aceitar minha amizade E aí essa pessoa só vai te enviar essas caixas e pronto, pessoal Agora sim a gente consegue coletar as caixas Prontinho, agora se a gente clicar em Box Bag E tem que aparecer todas elas com esse negocinho aqui de buscar, ok? Olha, todos estão aparecendo Então Gabizinha, obrigada pelo seu trabalho Mas agora eu vou pegar os meus itens Bora lá que eu vou mostrar todas as localizações Vamos então já começar, pessoal? Por essa daqui, olha, que você sobe por essa escada invisível, tá? Você vai passar pra cá e vai estar pegando a primeira caixa Todas vão ser caixas iguais a essa, tá? E essa primeira caixa, isso daqui não é item, tá, pessoal? Vai estar te dando isso aqui Que é tipo uma vassoura mágica e ela é muito boa Então por isso que eu falo pra gente pegar isso aqui primeiro Agora vamos para os próximos, tá? O próximo vai estar bem aqui atrás Entre essa caixa roxa e essa amarela, pessoal Agora vamos para o próximo item, pessoal O próximo item vai estar bem aqui em cima Dessa negocinha aqui de café, pessoal O próximo item, pessoal, vai estar bem aqui atrás Logo no início, tá bom? O próximo a gente pode vir nessa direção aqui do lago E subir em cima dessa casinha aqui Que a gente já vai estar pegando o próximo Ó, alguns a gente já até consegue ver por aqui, tá? O próximo vai estar aqui, olha, nessa plantinha dentro do lago O próximo vai estar aqui, olha, bem no meio dessas rochas E esse item de dinossauro que vocês estão vendo aí Ele vai ser um dos mais importantes, tá, pessoal? O próximo item vai estar bem aqui, olha Que dá pra ver, né? No meio dessas plantas E agora a gente vai vir pra essa partezinha aqui Dessa piscina gigantesca, tá? Vamos estar entrando aqui, colocando no Yes E agora a gente tem que subir essa escadaria Até mais ou menos aqui, olha Não sei se vocês conseguem enxergar Mas tem ali um parkour não totalmente invisível Mas é quase 100% invisível, tá? Então vai subindo devagarzinho Pra você conseguir chegar no topo dele E agora é só a gente estar coletando aqui a caixa Agora, pessoal, a gente vai descer aqui dentro da piscina E vai vir em direção a essa partezinha aqui das escadas, ó E é só clicar pra estar coletando O próximo a gente vai vir agora nessa partezinha aqui da praia E aqui a gente vai vir na cadeira de sol roxa Que aqui atrás já vai estar o próximo item Agora, pessoal, a gente já pode sair dessa parte, tá? Vamos vir por aqui mesmo E aqui a gente vai colocar em Yes A gente vai voltar pra essa parte Vou estar colocando aqui de novo a minha vassoura Pra gente ir mais rápido O próximo vai estar bem aqui nesse poste E em cima dessa latinha de lixo Agora, o próximo, a gente vai estar vindo nessa parte aqui da árvore Tá? Na casinha na árvore E vai estar bem atrás aqui da árvore Agora, pro próximo, a gente vai subir aqui em cima E tá entrando dentro da janelinha E ela vai estar bem aqui nesse cantinho Agora, a gente vai sair de dentro da casinha E vamos subir aqui, olha Nessa partezinha onde tem esse ninho de passarinho Agora, pessoal, a gente vai vir nessa parte de construção Subindo aqui em cima E já vai estar o próximo, a caixita O próximo vai estar bem em cima aqui desse prédio, pessoal Olhem só, bem aqui Daqui a gente vai vir pra essa construção E aqui já vai estar a próxima caixa Agora, a gente vai entrar dentro dessa construção Vamos descer pra cá Passar por essa portinha E aqui a gente já vai estar vendo o próximo item Bem nesse tapete O próximo, a gente vai vir aqui dentro, pessoal E vai estar bem nesse cantinho daqui E a gente coletou os 20 Mas ainda, a gente não pegou o item Agora, vamos para o querido bug Pra conseguir pegar o item Tudo que a gente vai fazer Tá vindo no box bag Vamos estar agora desequipando aqui a nossa vassoura rapidinho Porque a gente vai precisar voltar aqui no início Bem nessa parte onde tem essa gradezinha aqui com água A gente vai ter que vir aqui, olha Bem no limite, o mais próximo da grade possível Vamos clicar em box bag E vamos estar clicando na vassoura E aqui, pessoal A gente vai dar um zoom Olhar bem pra baixo Mais pra baixo que você conseguir E agora, a gente tira o zoom Clica na box bag E a gente vai procurar aqui, ó Esse dinozinho Vamos clicar nele Ela vai fazer isso aqui algumas vezes Você vai esperar alguns segundinhos E aí depois a gente vai ter que dar o x Vamos ver agora Será que eu consegui de primeira? Caramba, consegui de primeira E aí depois que você conseguir Às vezes você não vai conseguir de primeira Eu tive muita sorte E agora a gente vai precisar sair do mapa Tá vendo? E agora a gente consegue estar descendo bem aqui Você já vai conseguir ver que tem uns negocinhos aqui Agora a gente vai descer mais ou menos Aonde tem esses negócios aqui E aqui vão estar os itens, pessoal Olhem só Temos esses dois itens E mais outros itens É só você clicar no E pra estar pegando aquele item Olha, a gente conseguiu aqui o primeiro Eu acho que, se eu não me engano Esse item aqui já acabou, tá? Já Ah não, conseguimos pegar também E aqui vão estar as duas skins Você pode escolher qual das skins você prefere Se é essa daqui que é mais masculina Ou essa daqui que é feminina Vamos clicar pra estar pegando Ou essa Ou essa Eu vou pegar feminina Mas você pode pegar essa daqui também Que é bem bonitinha Você vai clicar E ok Depois coloca no Yes Lembrando, pessoal Você não pode coletar as duas Ou é uma Ou é a outra Inclusive, pessoal Eu tava montando ela aqui E acho que dá até pra fazer um mini avatarzinho com ela Olhem só como ela vai ficar bem pequenininha, pessoal Eu achei que dá até pra fazer um mini avatar com esse corpinho Mas vamos colocar também as perninhas dela, né? Ela é um pouco mais alta, tá? Com as perninhas normais dela Mas também fica bem bacana Ela vai ficar super pequenininha, pessoal O próximo mapa é o Aoto, pessoal Esse daqui Olhem só, pessoal Já estou estreando a minha nova skin Vamos clicar aqui, pessoal Primeiramente Nessa partezinha da estrela Aqui a gente vai conseguir ver a skin que a gente vai pegar Muito top, não é mesmo? Tudo que a gente precisa fazer é pegar 50 robôs Inclusive, já tem até um aqui Vão estar espalhados pelo mapa E tudo que você vai fazer é chegar pertinho dele Que você já vai estar coletando Alguns vão estar mais fáceis Tipo esses daqui que eu tô mostrando pra vocês Meu Deus, eu fiquei presa Mas tudo bem aqui, ó Passamos E aí você já consegue pegar ele Mas outros vão ficar um pouco mais difíceis Ou seja, você vai ter que ficar fazendo aqui Esse parkourzinho São vários mini parkourzinhos que você pode fazer Olhem só São esses parkour Tem parkour pra cá, pra cima e tal Alguns valem mais pontos, tá? Alguns robôs são um pouco diferentes Deixa eu ver se eu encontro um robôzinho diferente Tipo esse aqui, olha Eu tô com dois, tá? Dois robôzinhos Você consegue ver eles bem aqui Mas acredito que se eu pegar esse daqui Eu vou ficar com quatro Vamos ver se eu consigo pegar aqui Não, esse aqui dá um Mas tem um robôzinho que ele é especial Que ele dá dois ou três robôs a mais, tá? E aí você vai fazendo esses parkours E vai coletando ali A quantidade de robôzinho necessária No caso, a gente precisa coletar 50 Vai chegar uma hora que eles vão parar de spawnar Mas é porque você já coletou todos do mapa Mas fiquem tranquilos que eles respawnam, tá bom? Então você coleta, espera alguns segundinhos E depois coleta mais Então bora lá coletar todos esses robôzinhos Prontinho, pessoal Já coletei os 50 Vamos clicar na estrelinha Olhem só Agora é só você clicar no item que você quer E colocar nesse botão amarelo Você espera alguns segundinhos pra aparecer o bandage E prontinho E aqui está a skin, pessoal Inclusive, dá também pra usar essa roupinha aqui Esse tronco Pra fazer o mini avatar Acho que ia ficar super da hora Então, pessoal Esse foi o vídeo Coloque nos comentários Qual das três skins você gostou mais A 1, a 2 ou a 3 Eu quero saber Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau